Gente, vai ter um vídeo de games agora E esse vídeo é um jogo chamado SSX Tá certo? Então, esse vídeo ficou muito bom, muito bom mesmo Você tem que assistir ele todo Ele todo, dá um like, que esse vídeo merece E também se inscreva É isso, clica comigo E aí, gente Mais um vídeo de hoje É um jogo de neve Um jogo bonito, um jogo feliz SSX é o poder Bom, aqui é um jogo muito bom Onde você é feliz com seu boneco E ele é o que você tem que fazer Fazer umas manobras Eu não sei explicar direito Vai assistir o jogo ontem Demora um pouco pra baixar Mas tá aí Trazendo ele hoje pra vocês Muito louco Se inscrevam no canal, hein? Nunca se esqueçam Que tem que se inscrever Tem que dar like em todos os vídeos E eu postar Porque dá muito trabalho Editar, postar Dá muito trabalho E ainda por cima A gente não tem nenhum like Então não deslike aí Porque a gente tá precisando Se inscreve também Eu sou esse boneco aí Como vocês estão vendo Esse boneco é uma manobra Bom, eu controlo ele com LS e RS Então Eu faço as manobras com LS E estou numa corrida aqui Eu tô em terceiro É difícil isso aqui É bonito Estou destaque No outro lado Não tenho destaque pra fazer Mas já tá indo Chegada bem ali Uhul Aí Antes de ver que eu Cheguei em terceiro Não ganhei muito dinheiro Não é? Eu já vou contar As partidas aqui E até esse Ah, meu Seu espaço É Carrega, peste Estou gravando Carrega Vamos esperar Carrega Mas demora um ano Demora, mano? Tá demorando Tá demorando Calma aí, galera Eu vou cortar E vou não preciso Me voltar Aí Finalmente Foi Depois de anos Vamos lá Em outra partida Muito bacana Muito Legal Bom Vocês podem ver Que tem muitas partidas Aqui pra gente Eu vou em uma Que eu não fui ainda Que é essa aqui Vamos lá O mesmo de sempre Os poderes Tá tudo certinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uma obra massa Agora Tá, ok Já começou a partida Eu nunca Jovei esse mapa Então eu não sei O que tem que fazer Só sei que é corrida Mais nada Eu uso pra ir rápido assim RT E eu controlo RS Muito simples Gente, se tiver muito like Muito like mesmo Eu vou fazer o modo história Desse jogo E vou fazer uma série dele Mas só se tiver muito like mesmo Se não tiver Eu não vou fazer nada Então Não se esqueça Se vocês querem uma série Esse jogo aqui Só dá muito like Muito like Eu faço Nossa Errei a manobra Nossa Mantendo muito bem Nossa Nunca fiz uma manobra Tão da hora Nesse jogo Eu Não Eu ainda Tô começando a jogar Esse jogo Eu não peguei muito Amanha dele Mas já sei jogar um pouco E Tá bastante legal Eu Eu curti Esse jogo E Ele é muito bom Sério Abaixem e joguem Vocês vão ver Agora gravando Não parece que há um jogo Com os gráficos bons Assim Mas sério Antes de vocês jogarem Vocês vão ver É espetacular Jogo muito bonito Os gráficos É uma bosta Do canal Os gráficos são muito bons Mas sério Agora Mano abaixo Não sei o que está Muito bom Muito bom Muito bom mesmo E se a imagem Se a imagem não estiver Muito boa Se não estiver Aparecendo muito A tela do jogo É só falar Que a gente arruma E é isso A gente arruma E fica tudo De boa Aí quando estiver Bom A gente já É Aí a gente Continua gravando Do mesmo jeito E a gente Continua gravando Para vocês Eu vou fazer A última corrida E eu já Vou encerrar o vídeo Que já está ficando Muito grande Deixa eu ver Uma que eu não fiz ainda Essa aqui Essa aqui mesmo Caraca Vai logo Coloca isso aí Colocar um fogo Muito bom Só vai Olha o cara Esquendo aí Ó É lá o peixe Aê Olha ele está Não é igual Vamos É o mesmo mapa Acho que não é Mas Só um mapa